E aí E aí E aí E aí E aí Vamos abrir um feio aí, outro... Olha, os grãos! Vai, rapaz! Né, saque esse morro! Não vira não! Não vira não! Não vira não! Não vira não! Ficou filha pra ver se não é... Não é cobra mesmo! Aqui o outro vira! Ah, vai aqui, mano! Uh! Olha aqui, meu filho! Viu? Jogar rápido! Olha! Viu? Uhul! A ver, mãe! A ver, mãe! É chico, ó! É bonito! Sim, mano! Então, você tá teando aqui! Olha, o que é isso sangro criado! O que é isso wolévará lá? Qual é isso? Azor. Você vai por aqui. Olha! Somos que todos os trajos Clubhouse, né? Ao所以 tava pra ver! Na barragem é fácil, agora vem a gente aqui, é mais ainda A barragem é fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil essas terras, né? Boa! Não, lá derrubou também. Não, velho, não. Esse aqui não vai dar certo. Tá pra baixo. Ah, velho, mas... Não, pode dar de novo até aí. Vem. 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 Vem aqui, ó. Vem aqui. Essa aqui, né? Vem aqui. Só um. Vem aqui. Aqui tem muita mesa, olha a equipe do V Que grama, ele tem É que foi fraco Vamos arracar me lando? É mais rápido que eu me fiz Você ta doido ai? É mais rápido É mais rápido A cabeça dessa ai sai É mais rápido Ai sei Estão com 4 miliões Não Não Ah Se não pegar o peixe vai dar uma fritura Moço Tá pronto Não fizemos nada aqui tá Onde arranca a cova de gancho fica a movimentar muito ele some Some tu vê ai que ta mexendo ali Sacode tudo Olha que trem Chique demais pra arrancar ó Tchau Tchau Tchau